A COPE Cooper Rod é uma cooperativa que foi criada há mais de 40 anos atrás para atender os funcionários da ROD do Brasil, certo Celso? Certo Paulo. O que aconteceu? O negócio se alastrou. O que é bom, o boato, ó, voa rapidinho. E cresceu. É diferente você comprar aqui, porque você tem o sistema cooperativa e tem também os produtos da casa, que são mais baratos ainda, é isso? É. Você está mostrando o café aqui. Exatamente, a logomarca COPE. Com a logomarca da COPE. Exatamente. Mas tem, por exemplo, sabão em pó. Temos condimentos, temos farinha, temos... Olha, e tem tudo para você encher a sua geladeira, encher a sua dispensa e economizar. E vê, nas compras aqui, dentro do supermercado, vai, desde hot foods a carnes, produtos de primeira necessidade. Desde os alimentos alimentícios e não alimentícios, Paulo, você pode comprar, é com cheque para 30 dias. Você compra e dá um cheque direto para 30 dias, certo? Exatamente, exatamente. Agora, eletroeletrônicos, eletrodomésticos? Quatro vezes sem juros, um cheque e mais três. Quatro vezes sem juros. Ou também que não tiver cheque com o carnê. Com o carnê. De 1 a 15 vezes, com 3,5% no mês. Jura lá embaixo, é pequenininho. Sistema cooperativa com toda a qualidade. Que foi o exemplo de preço? Você tem creme dental Sorriso. Esse é o creme dental Sorriso branco com flúor. Está de graça, por apenas R$ 0,66. Só um exemplo, tá bom? Só um exemplo de preço. Para você se associar, a associação é grátis, é só você trazer SIC, RG, comprovante de residência e... Chega, tá bom. Só isso, SIC, RG, comprovante de residência. Não precisa mais nada. Mais nada? Mais nada. Vai se associar e pode fazer as compras já no mesmo dia. No mesmo dia. De segunda a sábado, das 8 às 21 e 30, no domingo, das 9 às 17 e 30. São 10 lojas no ABC e só uma loja em São José. Essa não abre no domingo, é isso? Essa abre no domingo. Só a do São José que Deus está abrindo no domingo. Não, não abre no domingo, São José. São José não abre no domingo. O resto abre. Ok. Tá bom? Abrilha Industrial 2001 em Santo André. O telefone é 4991 9514. Copa e Copa e Rocha. Vem.